Quando a gente está no primeiro trimestre, no iniciozinho da gravidez, e a gente se intoxica por toxoplasmose, a chance de isso ir para o bebê é pequenininha. Quase não está indo sangue para o bebê. O bebê nem existe ainda, é picatietico. Então, o bebezinho é aquele embriãozinho que não precisa de nada de sangue. Consegue entender? Então, a chance de transmissão no bebê é pequena. Vai transmitir quando o sistema imune da mãe estiver muito fraco. Por isso que é importante um bom sistema imune. Por isso que é importante entender o primeiro trimestre. E é por isso que é importante imunomodulação. Por isso que é importante uma boa suplementação. Nesse primeiro trimestre é importante uma boa invasão trofoblástica. Ter ali as vitaminas todas equilibradas. Por isso que é importante o horário de sono. Nessa fase. Porque no primeiro trimestre, a chance de contaminar. Se a gestante estiver bem, é menor. Se ela estiver mal, vai, né? Está sem vomitar, dormi três da manhã. Com o suplementado, com o descolamento, estressado. Pegou toxo, vai direto, né? Porém, como ele está gerando. As malformações são mais graves. Primeiro trimestre é esse momento onde a chance de ir para o bebê é pequena. Mas a repercussão é enorme. A repercussão é gigantesca. É quando há trabalho no neurodesenvolvimento. É quando a gente tem as grandes malformações. É quando realmente faz o aborto. Já no terceiro trimestre, o bebezinho vai sair de um quilo e duzentos para ir para três. O sangue da mãe ali, ó, está indo para a placenta o tempo todo. Esse toxoplasmose, ela está sendo jorrada, jorrada para dentro da placenta. Então, a chance de transmissão no terceiro trimestre, quem está no terceiro trimestre e pega. Quem está aí, ó, gente, terceiro trimestre, pelo amor de Deus. Todas essas dicas, coloque na vida de vocês essa gestação. Isso faz diferença demais. Para quem acompanha bebezinho igual eu, é toda a diferença do mundo. Então, nessa fase que está mandando sangue, a chance é alta de infectar. A chance de uma gestante que está com toxo mandar para esse bebezinho é muito maior. Mas, em compensação, as alterações, como esse bebezinho está formado, como ele já está mais desenvolvido, como é um bebezinho maior, é menor. Então, todos os trimestres fazem mal, todos os trimestres existem seus riscos. Mas, é importante entender cada trimestre para que vocês entendam que, no primeiro trimestre, se pegar e for para o bebezinho, então não dá para ter primeiro trimestre ruim. É muita malformação, é muita alteração. E, no terceiro trimestre, a chance de ir para o bebezinho é gigantesca. E, no terceiro trimestre, a chance de ir para o bebezinho é gigantesca.